Vamos enquadrar, então, o Tony, enquanto a gente não sai a cartela? Porque antes de voltar do intervalo, no bloco anterior, eu estava falando dessa polêmica, dessa fala, que, na minha opinião, eu queria saber a opinião do Tony Rodrigues, que foi uma fala infeliz do candidato do MDB, doutor Pessoa, falando da transposição do Rio Parnaíba. Tony, seja bem-vindo. Boa tarde. Você achou também que foi infeliz? Boa tarde, Samanta. Boa tarde, pessoal da TV Piauí. Amanda, extremamente. Mas antes eu queria mandar um abraço especial para o Estado do Piauí, que hoje está de aniversário, hoje é o dia do Piauí. E dizer também que você disse... Uma coisa interessante sobre as ideias na política, são as ideias que brigam e não as pessoas. Isso é uma frase do falecido deputado Ulisses Guimarães. O doutor Pessoa, na verdade, ele está tentando ressuscitar o espírito do ex-governador Alberto Silva. Acredito que, por indução dos seus atuais partidários, ele frequenta, ao longo de sua extensa vida pública, ele começou como candidato a prefeito de Água Branca no distante ano de 1988. É quase uma bipolaridade partidária, o que seria? É bem complicado de entender, porque os partidos, eles deveriam preconizar um sentido ideológico. No mundo todo, nós não temos seis ideologias. E o Brasil tem 39 partidos. Eu acho que é um convite. Cada vez que você se irrita com alguém dentro da composição partidária, você muda de partido, como se aquilo fosse trocar de paletó, trocar de camisa ou trocar de tênis, para citar a sua fala. Então, eu acho que os partidos, eles precisam ser encarados com mais seriedade. Mas, para que a população os encare com a seriedade que se merece, é preciso também que eles tratem a população com a seriedade que o povo merece. Você fez um comentário a poucos instantes, e eu pegando o gancho do seu comentário, olha, é preciso que se tenha respeito com a inteligência das pessoas. Nem todos os eleitores, fialiensis, terezinenses, estão aptos a aceitar esse tipo de coisa. Isso foi dito à exaustão por candidatos outros em campanhas eleitorais anteriores. O ex-governador Alberto Silva era o grande mestre na falácia que é esse tipo de promessa. Por exemplo, ele dizia que ia pintar o asfalto de Teresina de branco para amenizar o calor. Dizia que ia colocar ar-condicionado em todas as paradas de ônibus para garantir que as pessoas tivessem condições de esperar o ônibus com mais tranquilidade. O doutor Alberto Silva, nas suas campanhas eleitorais, e eu me lembro bem, de 1986, foi o meu primeiro voto para governador, na época, tinha 16, 17 anos, o doutor Alberto prometeu 600 mil empregos no estado que tinha 1 milhão e 300 mil habitantes. O pessoal fez isso no debate um dia desse. No debate da TV Pelo Norte, se eu não me engano, ele prometeu 2 milhões de empregos para a Teresina. Eu lembrei muito, eu não sei... Do doutor Alberto. Na verdade, eu lembrei da mãe do Cris. A mãe do Cris, todo mundo odeia o Cris, quando ele falava... Meu marido tem dois empregos, então ele estava colocando em média de 2, 2,5 mil por habitante. Por habitante. Aí dá certo, aí a conta bate. Mas se você observar bem, era mais de 50% da população. Quando você considera déficit de emprego, você tem que trabalhar com a população economicamente ativa e as pessoas que estariam fora do mercado nessa população economicamente ativa. Mas tem uma outra promessa mirabolante que foi feita pelo MDB, que é o atual partido, e eu acredito que ele esteja se inspirando. Ele está dando uma olhada, claro, na crônica partidária, nos anais do MDB, ou motivado por alguém no MDB que esteja por trás da sua campanha. Você tem alguma suspeição de quem seja a pessoa que está fazendo? Quem está trabalhando a campanha do Pessoa é o nosso amigo Jorginho de Sousa, que é o coordenador, que foi ministro dos Transpósitos do Fernando Henrique, que foi secretário de Educação do doutor Alberto, e também secretário de Cultura, à época do doutor Alberto Silva. Depois foi deputado em três oportunidades e junto com o Alberto Silva tentou ser candidato e não conseguiu. Mas uma das propostas mais interessantes, não do que ele não tenha mérito, não estou dizendo isso, estou dizendo que dentro do Senado da Ayrton, impossibilitou-se para ele. Bom, uma das propostas mais interessantes do doutor Alberto Silva, que eu considero, foi exatamente o Anfiarte. Alguém aqui já ouviu falar do Anfiarte? Nunca. Pois olha, o Anfiarte, você já ouviu a proposta? Não, Tônia, nunca ouvi falar sobre o Anfiarte. O Pedro, que também é jornalista, está aqui conosco no estúdio, o Pedro Rodrigues, que é meu filho, não sei se ele já ouviu falar, ele é bem jovem, ele com certeza ouviu, porque eu sempre falo sobre essas questões. Eu era praticamente um menino, e eu vi isso na revista Veja, de tal maneira que eu guardei essa revista ao longo dos últimos quase 40 anos. E ali, esse Anfiarte era um grande edifício em forma de ar, que saía de um lado da Avenida Freire Serafim, chegando no outro da Avenida Freire Serafim, ele subia e tinha por objetivo consorciar todo o conhecimento humano produzido até a década de 80. E em cima do edifício, essa aqui é a parte mais importante, em cima do edifício você tinha um heliporto que permitiria a ancoragem de naves espaciais, porque aí as inteligências alienígenas iriam ter a condição de estudar todo o conhecimento armazenado na história da humanidade, bem aqui na Avenida Freire Serafim, na subida da ponte, na época só tinha a ponte JK, não tinha ainda a Freire Serafim.